Pronto, manda o link aí embaixo pra nós aí ver, pega o link da cartão só pra nós ver se tá ok. Acho que não vai dar certo não, eu acho que é outro link. Ficou certo. É não. Esse link aqui ó. Embaixo. Tudo isso, mal tempão, pra no final, no máximo 5 pessoas ficarem vendo. Aqui ó. E aí, e aí, seu cuzão? Foda-se. Aí ó, caralho, deixa eu mexer no bagulho. É isso aí, valeu. E aí, e aí, seu cuzão? Foda-se. Aí ó, caralho, deixa eu mexer no bagulho. É isso aí, valeu. E aí, e aí, seu cuzão? Pronto, hein? Tá tranquilaço aí agora, eu juro. Faga porra, donainha. Divulga lá nas páginas lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Divulga lá no bicho. Vai lá, vai lá. Defeição, sou. Defeição, sou. Ou tu não sabe botar pra aquele link ficar menor não? Que link fica menor? Aquilo lá. Do YouTube. Como assim menor, eu não tô entendendo. Tipo, tá mó bagulhão. Tipo, só pra ficar YouTube, aí traço, jefão, alguma coisa do tipo. Eu acho que não tem como não, véi. Porque a cada transição que tu for fazer, vai gerar um novo, tá ligado? Só dá pra mudar a URL quando tu tiver um acesso no número de inscritos. Eu não sei nem o que que eu boto na inscrição. O que que eu boto na página? Eu boto, quando eu fui abrir a minha, eu botei minhas configurações, véi. A minha, tipo, sem esse meu mouse, os equipamentos. Só isso. Eu acho que é uma coisa que vai ficar fixa, tá ligado? Tá ligado, gente. Tá muito divulgado essa... Sua... Stream. A página toda. Eu vou... Eu acho que vou descobrir. Eu acho que vou descobrir e irei a terceira tema. Eu 더 mear... Não sei se eu acompanhrou. Põe, obrigado. Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Tem alguém pra chamar a minha foda. É oitão estranha. Fiz um terceiro. E aí, é um terceiro. Acho que tem dinheiro. E aí, é um terceiro. 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 É um terceiro. E aí, 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 é um segundo. E aí, é um terceiro. Tenho que arrumar dois velho. O que é isso? Atau que se lá não há, né? E o cara é errado aí. Pariu. E aí E aí E aí Kraliari E aí é muito a festa de trapante porra pra caralho tá batendo sucesso até Música Ah, eu já fiquei aí, né? Que porra! Eu já vi o que a gente vai ter que ser um lá. René, com o Brer da Pembro. Ah, o Matiu? Ela aqui não tem o dinheiro. E aí 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 Tchau. 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 Só mais um. Tchau. 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 O que foi? Tem mais um pra chamar aí? Já achei, já achei, já achei, já achou? É, vou achar as coisas aí Acha aqui contra o menor, relaxa Tá criando Pera Pera aí, o menor tá criando Pera aí, que eu vou lá E aí Pera aí, o menor tá criando Tá, manda aí, que eu vou lá Pera aí Pera aí Pera aí Que ele tá, ele vai me convidar Pera aí, aparece animal Não vai falando a senha não, vai Entra mais, fala a senha pelo TR Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Vou ler mais três. Eu falo que tu tá bela, que tu tá bela que você é meu peirão Eita, tem uma ideia, gente É uma completa Vamos ter evitou então O PC, cháu dele, gente O PC, cháu dele O PC, cháu dele Convida aí mesmo E daí que bate Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Eu convido, eu convido Ah, então já é Peguei o item Comvida Desce já Deve vai Segue aí o vídeo Tá bem Tá tudo Tem que ir lá 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 � O que é? É claro que 50 mil negros... 50 mil negros lá... Tem que ser tu, né, Calvo? Foda... Quê? Trouxe 50 mil negros, já acabou... Oxi... Será que é o medável que ele tá aparecendo? Só tá aparecendo um... Sei lá... Só o Rafa... O Rafa tá em seus dedos... Vai, vai... Foda... Deixa eu... Tá entendo... Pachou que é o meu Betto... Cê porra, homem... Tente... Crude... Quê? O que é isso? Ajei Olha a estrutura louca, grande, grande Sim? É na caixa da grande Caraca, que puta, rapaz Pegou? Pegou, ele pegou Plantou lá, plantou lá Tá Masquei Um Explanativa Hum, sempre ele Dois salas, 19 de uno Sei que ando, não sei se eu quero estar lá Que não tenho medo Que sei, partirei Daí deve estar a garagem, que bom Awei, vai lá, vai lá Ah, eu volto? Tá Eu acho que tá legal Caralho, vamos ver se é isso Ah, eu não vou deixar essa porra Que bom Que bom Ok Oh, que bom Que bom Que bom Que bom Caralho Caralho Janelão, engoliu o grave Ei que nenéco Ah, eu vou deixar a sala Caralho 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 Tô do ar. Tô do ar. Tate 3, desce a nós. Descionei. Vai. Sala 1. Tate 3, desce a nós. 58 salas, avançou no 2. Mais um. 58. 2 com no B. 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 3 com no B. 2 com no B. 2 com no B. 2 com no B. Tchau, tchau. 3 salas, 4 salas, avançou no fono B 4 salas, 4 salas, avançou no fono B Vai abrir, mano Vai abrir aí Vamos ainda, velho Ah, bom, bom Ah, mas o bagulho travou, mano Tá lá, preta Não, não é nem tá lá, preta Tá metade do TS Metade no crossfire, não tô entendendo nada Já deu o T-Tab, bugou essa porra Ah Ah, sala, sala, sala Se eu fechar o crossfire, vai tentar fechar o crossfire Vai Vai ter campeonato marrom Grátis Vai ter campeonato marrom Papo do K Grátis Vai sim, Rafa Fala, não, pô Ah, nossa, mano Não acredito Que que é o olho desse cara, velho Tá, a sala de máquinas Eu tô no fundo dele, mano Tá, 64 Caralho Bugou, cara Bugou Não tá dando aqui, ó Fechar a janela Não tá indo Dá o control de delete Ah Ah, vou ter que fazer Log off Não, iniciar a gerenciada de tarefa Ah Aí, vai selecionando o crossfire e finalizar a tarefa Cadê o crossfire? Clicativo Aí, crossfire e finalizar a tarefa Não é processos? Pode ser processos também, vai Processo e procura o nome crossfire.exe Só votar C Aí, finalizar o processo Vai fechar Não tem mais o crossfire aqui Não, teu jogo já fechou Ah, pode abrir o jogo Ah, tem Tem aqui Ah, bota que Finalizar o processo É? É, é Finalizar o processo Deixa a sala aí Fechou? Fechou, caçada Pode ser aí, mas Porra, fora Calma aí, rapaziadinho Você travou Nossa, 25 Dei dois tempos, cara Graças Ele está aqui na grade do caramba Ô, africano Tu morreu? Dois salas, hein? Sai da sala, me convidei Olha pro cara Sai daqui Ah, tá Vamos achar aqui O seu bar É amigo do Rafa? Você é amigo dele? É a nova Aham Cara, trava de novo Ah, meu Deus Enviar relatório Porra Esse cara joga Da sacanagem Pede nota, me avisa Snack Snack Então É a noite Ah, lá em cima, mano Descendo, descendo Outro desceu aí, bom Não Não, moleque Tá no teste não Pô Você é outro deles Ah Que bom Gol Olha, ele dá mata É, deixa eu convidar Vai, convida Cadê? Corre daí Caralho, foi passar Você nem reparar Exato Ah, não Ah, não O bagulho fechou De novo, cara Fechar tudo Que tem a ver Crossfire 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 Só por esse Encode Aqui Botamos Agora eu acho que vai Vou achar que sai de cueca Vai ter que ser Ah Vou acertar Lê Isso, o cara Matou pela parede Ah Deixa eu ver Fala pro Luka Que ele não vai ter que ser Não Vou mais devagar Me levantar Me encantar Já vou canter Não vou negar Eu vou colar Pois é, eu fiz Ah Eu vou selecionar Eu vou selecionar Porque deu Sei Morre Morre Convidei Sua sala não acabou aí Olha o vídeo Braço, tem três passos Praço? Aham Se tem malícia Se eu sozinho Eu se taca da mesa Eu tento pra... Caco, não tem jeito não Taco, taco Eu acho que to bem ainda né Taco, taco, taco Ehi Taco Tá bom, vai moradado, vai moradado aqui Tá bom, vai moradado, vai moradado Tá bom, vai moradado, vai moradado Tá bom, vai moradado, vai moradado Vai moradado, vai moradado, vai moradado Vai moradado, vai moradado, vai moradado Nossa Senhora Mas eu vou jogar muito tempo Eu vou jogar muito tempo Eu vou jogar muito tempo O que importa é minha fé, minha caminhada, o que é a resposta é o que é a resposta. Brasil, patracha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Voltou. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?